Em 2021, a campanha da fraternidade será realizada de forma ecumênica pela quinta vez. Os regionais e as dioceses já realizam um processo de construção e vivência por todo o país, com formações e reflexões. Fraternidade e diálogo, compromisso de amor, será o tema da campanha da fraternidade do ano que vem. E o lema, Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. O padre Patrick Samuel Batista, secretário executivo de campanhas da CNBB, aponta que a campanha da fraternidade ecumênica convida ao diálogo como compromisso de amor num cenário marcado por polarizações, ódios, ausência de escuta, individualismos imperialistas e indiferença. Somos convidados a recuperar nossa capacidade de relação, tolerância e amorosidade. A campanha da fraternidade 2021 quer também fortalecer e celebrar a convivência ecumênica e interreligiosa. Andréia Bonatelli, para a Rede Vida de Televisão.